Música Música Aí aqui vocês tiram o leite e vendem o leite ou faz algum... Por enquanto nós não estamos tirando não, nós estamos na P.R.A. com o rebanho de sis para fazer... Ahhhh Música 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 Aqui só bota só os filhotes, nem tem um bocado. Aí o pessoal vem comprar aqui, ou vocês levam para a filha para vender isso? Com leite? Não, os filhotes. Aqui é só que não leva para a filha, mas vende mais de cá. Vende mais de cá, mas só o grandão, né? Só o grande, é. E aí, rapaz? A cara dele. É a cara dele, ó. Acabar sem vergonha. E aí, rapaz? É porque são pá e engorda, né? Nossa, é um grande, pô. Cheguei. E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz?